Um caso chamou a atenção no fim de semana e é na repercute muito em Cosmópolis, viu? A morte de um homem que fingiu um assalto em uma lanchonete e foi atingido por um policial apaisana. A Polícia Civil investiga o que realmente aconteceu e também se um ônibus incendiado no fim de semana tem relação com esse caso. O Carlos Giacomelli está aqui com a gente com todas as informações. Boa tarde pra você, Carlão. Boa tarde, Karina. Boa tarde a você que acompanha a Albanticidade 1ª edição. Pois é, Karina, um incêndio aconteceu na tarde de ontem, ninguém ficou ferido. Mas a informação que a polícia recebeu é de que seria uma espécie de protesto em relação à morte de um servidor público na noite de sábado, o Ronaldo Lopes de Lima, de 45 anos. O fato é o seguinte, esse servidor na noite de sábado, ele entrou numa lanchonete e anunciou um assalto. Seria uma espécie de brincadeira. Na situação ele estava com um simulacro. E ameaçou as pessoas, começou a apontar essa arma e tudo mais. E um policial apaisana que estava comendo lanche nessa lanchonete acabou tentando fazer com que a situação parasse, apontou a arma para que esse servidor baixasse a arma e acabasse o assalto. Mas ele apontou essa arma para esse policial apaisana que acabou atirando três vezes e matando o Ronaldo Lopes de Lima. Então, depois ele foi até o homem para recolher a arma, que é um procedimento normal da polícia, e acabou vendo que realmente se tratava de um simulacro. A polícia vai investigar agora a situação. A perícia esteve no local no último sábado. E esse policial que acabou efetuando os tiros foi afastado até que as investigações terminem. Então, investiga-se agora se esse incêndio nesse ônibus pode ter relação com esse fato do último sábado. A gente espera para saber como é que vai ser o desfecho dessas investigações. E o Karina, volto com você. Uma brincadeira de muito mau gosto, que infelizmente terminou em tragédia, né? Obrigada ao Carlos pelas informações.